Música Nós temos o compromisso da entrega de 12 estádios para a Copa do Mundo, seis estádios para a Copa das Confederações, mas nós acompanhamos, escalizamos e esse esforço tem sido partilhado pelo governo federal, pelo Comitê Organizado Local, pela FIFA e pelas empresas que são responsáveis pela construção. Então o nosso balanço é um balanço otimista, acompanhado naturalmente o otimismo de muito trabalho, com muita dedicação e muito esforço. Música A primeira diferença é o acesso ao estacionamento. De cara o torcedor já vê a mudança do estádio, da estrutura do acesso. Segundo é a facilidade da compra de ingressos e acesso do torcedor ao estádio. Música Tem bastante policiamento, a segurança é boa, mas hoje eu estou bem reforçado, a segurança está muito boa. Para chegar tem blitz, para a gente chegar aqui no estádio, para não ter nenhum problema. E para o torcedor de bem é muito bom. Música Você vai ter uma condição melhor de jogo, com um gramado como esse, né? O torcedor também tem uns assentos adequados para estar com a família, participando. Acho que vai melhorar para todos. Sempre foi um estádio belíssimo, né? Mas esse aqui não se compara. Esse aqui é de primeiro mundo, eu estou encantado realmente com o Castelão. A parte do estádio está belíssima, viu? Está muito bonito. Me impressionou, positivamente. O novo Castelão, muito mais moderno, com equipamentos ultramodernos, que a gente está vendo aí instalados, funcionando, né? É uma obra que realmente orgulha a todos os cearenses. Música O Castelão agora deu muitas alegrias aí para essa torcida. Música Música